Olá, estamos começando o programa Falações Esportivas, um programa que é produzido pelo Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, que fica na Secretaria de Cultura, Esporte e Arte da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. A ideia é quinzenalmente trazer para vocês um debate importante sobre as questões do esporte, ligando sempre com a cultura, com a arte e também com o lazer. Hoje nós temos a alegria de ter conosco duas pessoas que vão fazer uma discussão muito importante, que é o Beto Almeida, que foi durante muito tempo técnico de futebol, agora trabalha com gestão também de futebol, e o professor João Batista Freire, que nós vamos conversar sobre o tema da Copa do Mundo, que está em andamento. E também teremos no primeiro bloco a presença do Paulo Capela, que é quem coordena e produz o programa. Então, eu queria começar esse nosso programa de hoje trazendo um pouco a palavra do Paulo Capela, para ele dar o toque do que nós vamos discutir nesse programa de hoje. Eu queria inicialmente dar boas-vindas aos amigos e profissionais, o professor João Batista Freire, sempre uma pessoa de prontidão para contribuir com a elevação cultural da educação física e as nossas iniciativas. E, da mesma forma, dar boas-vindas também ao professor Beto Almeida, uma pessoa muito reconhecida no ambiente de cultura de futebol do sul do nosso país. E uma pessoa que atende esse diálogo, eu penso que atende ao que nós nos propusemos quando elaboramos esse programa, que é juntar a reflexão acadêmica junto com a experiência prática. Então, dar boas-vindas para vocês, em nome de toda a equipe do Departamento de Esportes, Cultura e Lazer da Universidade Federal de Santa Catarina, e passar a palavra já de imediato para a Elane Tavares, para ela conduzir este programa, que é um programa que se produz no início de uma Copa do Mundo de Futebol, e nós, no Brasil, como um país do futebol, a gente tem uma hipótese de que a gente fala muito sobre futebol, mas compreende muito pouco a partir das pessoas que têm o que dizer para nós. Então, é isso que a gente pretende estar levando para as pessoas que ouvirem e verem esse programa. É isso, Elane. Obrigada, Paulo. Obrigada. Então, agora a gente vai começar realmente o nosso debate aqui, trazendo essa questão da Copa do Mundo, uma Copa que começa com muita polêmica, em função do próprio país, onde está sendo realizada as questões que estão sendo debatidas agora nas redes sociais, envolvendo a Copa do Mundo, que extrapolam o futebol, em função da situação do país, a questão dos direitos humanos, direitos das mulheres e tal. Mas nós vamos estar focando a nossa discussão aqui um pouco na questão do futebol mesmo, e que não foge da política, porque quando a gente fala de futebol, nós estamos falando de uma mercadoria, o futebol que hoje é uma mercadoria no mundo do esporte, uma mercadoria cara e importante, e a Copa do Mundo é esse momento especial em que essa mercadoria se expõe no mercado, os jogadores que jogam em vários lugares do mundo vão para as suas seleções, e dali se faz esse certame, e depois eles voltam de novo para os seus lugares de origem. Mas aí, o futebol, né, que eu queria discutir com vocês, Beto e João Batista, o futebol, né, cada ano, cada cor que passa, apresenta novidades e tal, né, eu queria que vocês pudessem fazer essa análise, né, o que que nós, como Brasil, como periferia do sistema capitalista, o que que a gente traz da Copa, né, quando a gente participa de uma Copa, o que que vem para o Brasil dessa experiência, né, e como que isso vai repercutir no esporte escolar, no futebol de bairro, no futebol amador e no futebol profissional. Começo contigo, Beto. Beto que, como eu já falei aqui, foi treinador já e também trabalha com gestão de futebol e que tem uma visão bem interessante sobre a questão do futebol. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né, a convite do professor e amigo de longa data, o Capela, prazer conhecer a Elaine, o professor João Batista, é com muita alegria que venho participar desse debate num assunto tão importante e oportuno. Copa do Mundo, ela, nessa época do ano, ela fica um pouco estranha, né, porque as pessoas, nesse momento, elas estão aqui no Brasil, digamos, né, elas estão mais interessadas nos preparativos para o Natal, para a praia, diferentemente do que acontece na metade do ano, quando temos um inverno em quase todo o Brasil, né, quase todo o Brasil faz uma temperatura bem diferente e não tem grandes eventos para competir com a Copa do Mundo, que é o evento de maior relevância mundial, sem dúvida alguma, né. A nível de esporte não há nenhum tipo de comparação. E o que os países levam para si de retorno após uma Copa do Mundo, ele vai muito diretamente ligado aos interesses do país e a competência com que é realizado o aproveitamento das questões que foram extraídas de uma Copa do Mundo, né. Às vezes, são algumas coisas muito positivas, mas também existem os detalhes, os aspectos que acabam prejudicando, porque muita gente, Brasil e fora do país também, confunde o aproveitamento tecnológico, o aproveitamento de questões mais do futebol em si, né, com modismos. Isso é muito comum acontecer, eu já vivenciei Copa do Mundo aqui no Brasil e vivenciei Copa do Mundo quando trabalhava no Japão. Então, a gente observou muito isso, porque o povo, entre aspas, ele se interessa mais pelo modismo do que pelas questões que realmente poderiam trazer algum acréscimo, ou cultural, ou tecnológico, ou as duas coisas juntas, né. Então, essas coisas se misturam muito. A gente observa, esqueci de desligar aqui, tem gente me ligando, isso não é a hora, né. Então, o Brasil, por si só, ele vende muito essa imagem de que vai aproveitar a Copa do Mundo para reverter ensinamentos e aproveitar toda a mídia que existe em cima de uma Copa do Mundo, reverter isso em questões sociais, né. Mas a gente nunca vê isso acontecer. A gente nunca vê um incentivo maior, digamos, em aproveitar, inserir a meninada da periferia no futebol, para tirá-lo das ruas, tirá-los da ociosidade. A gente nunca, na prática, a gente não vê isso. Vê algumas atitudes isoladas, né, com esse intuito, mas com bastante dificuldade e, na verdade, sem apoio, sem apoio governamental, e sim iniciativas privadas, né, às vezes pessoas que até não têm recurso financeiro nenhum, mas querem organizar esse tipo de trabalho e o fazem junto a alguma entidade da periferia, né, e às vezes trabalhando até de forma gratuita, mas ajudando com sua experiência. Aqui em Pissarras, eu sei que existe isso também, ajudando com a sua experiência, sua vivência, né, a tirar a meninada da ociosidade e das ruas. Então, tem que se ter muito cuidado com a diferença importantíssima entre o que é moda com a evolução tecnológica mesmo, né. Dá para lembrar, assim, para ilustrar o que eu estou falando, o corte de cabelo do Ronaldo Fenônimo na Copa de... me fojo no ano agora, 98, 2002, acho que foi, aquele corte de cabelo virou uma notícia mundial durante muito tempo, né. Então, é simplesmente um modismo, não passa disso. Agora, houve evolução tecnológica, por exemplo, a bola que era utilizada até a Copa de 66, era uma bola que pesava 600 gramas ou mais. Já a bola da Copa de 70, houve uma evolução, ela passou a 550 gramas, hoje existem... quem não lembra da Jabulani? Lembram da Jabulani, né? Foi a evolução até agora máxima a nível de material esportivo, né, a bola que pesando menos de 400 gramas. Então, tudo isso é interessante, é importante, mas depende muito do tipo de aproveitamento que cada nação vai dar a tudo aquilo que foi extraído de uma Copa do Mundo, e a competência para extrair o que houve de positivo. É, eu lembro que a gente fez um evento aqui em Florianópolis sobre as Copas, né, sobre os mega eventos, e uma das falas do mexicano, né, cujo México sediou duas vezes Copa do Mundo, falou que justamente a Copa, ao invés de incentivar as pessoas a praticar mais o esporte, era o contrário, quer dizer, as pessoas que estavam parando de praticar o esporte em função de tudo, né, o fim dos campinhos, a especulação imobiliária, etc. Mas, e tu, João Batista, o que que tu crês que se pode trazer, né, da Copa, além das inovações tecnológicas e essas modinhas, né, como bem colocou aí o Beto? É, na Copa do Catar parece que nem modinha a gente tem, né? Ela é tão insoça, tão vazia, sobre as coisas... Bom, primeiro, bom dia, né, prazer, Elaine, Beto, Capela, estar com vocês, mas estamos começando aí a Copa do Catar, eu poderia fazer uma listagem aqui gigantesca de coisas ruins da Copa do Catar, mas eu vou buscar algumas coisas positivas também, né? Sobre o que pode trazer, olha, vamos lembrar da Copa do Mundo no Brasil, o que que ela trouxe? Se a Copa, quando foi feita no Brasil, não deixou nenhum legado positivo para os brasileiros, para o povo brasileiro, o que dirá uma Copa feita lá no Catar? O que que ela vai trazer pra nós de positivo? Agora há pouco eu fui aqui a um cartório, pegar uma procuração, e sentei ao lado de uma senhora e ela começou, começamos a falar da Copa do Mundo, e ela é uma pessoa que gosta de futebol, ela me falou do desinteresse, ela falou, olha, tô deixando a televisão ligada e eu nem olho pra televisão, nada até agora me interessou, talvez eu veja o jogo do Brasil na quinta-feira. Então a gente, quando a gente fala de legado, a Copa não é feita para deixar, as Copas atuais não são feitas para deixar legados culturais, educacionais positivos para os países. O Beto falou da repercussão do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno na Copa de 98 ou 2002. Agora, imagine se em vez de ele ostentar um corte de cabelo, ele dissesse uma frase boa para a educação brasileira, uma frase boa para a cultura brasileira. Imagine se nessa Copa do Mundo os jogadores brasileiros se preocupassem em falar algo de positivo o povo brasileiro. Não, mas o que vai ser discutido é o que o Neymar veste, o corte de cabelo do outro e assim por diante. Então a comissão técnica, jogadores, né, FIFA, eles não têm o menor interesse em que os países herdem alguma coisa positiva da Copa do Mundo, né. As pessoas esclarecidas começam por perguntar por que que o Catar foi escolhido para a Copa do Mundo? Por que o Catar? O Catar tem um futebol importante? O Catar é importante no mundo do futebol? O Catar é importante no mundo árabe, pelo menos? O Catar sabe jogar futebol? Não, a gente viu o jogo do Catar aí, eles não sabem jogar futebol. Eles seriam no Brasil um time de Série B, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nem Série A, eles seriam no campeonato estadual, eles não sabem jogar futebol. Eles estão jogando a Copa com alguns jogadores que não são nascidos no Catar e foram naturalizados, alguns dos principais jogadores. Então a Copa foi feita por questões econômicas, quer dizer, altamente suspeita a escolha do Catar. Essa Copa vai dar um rendimento bruto de cerca de 6 bilhões de dólares e é isso que interessa. Não há nenhum interesse fora da esfera econômica. A senhora que me comentava sobre o futebol hoje disse que um dos desinteresses dela pela Copa é que ela não conhece os jogadores brasileiros. A maioria ela nem conhece, não sabe onde joga, né? Ela não tem uma afinidade com os jogadores por desconhecê-los, eles não são daqui. São jogadores que foram pegos aqui, no time da Inglaterra, no time da Espanha, no time da Alemanha e formaram, né? Tem os dois jogadores que jogam no Brasil, o resto não. Então eu não entro mais nessa de legado para o Brasil ou para qualquer país, nem para o Catar. O legado para o Catar é econômico, eles construíram lá tipo 10 estádios, isso é um legado para os empresários, é um legado para a FIFA, né? E fora isso eu não acredito em legado nenhum porque eu vi o que aconteceu no Brasil. Se aquela Copa do Brasil, sabe qual foi o legado que a Copa do Brasil deixou? A queda da Dilma Rousseff. Foi ali que começou a queda da Dilma Rousseff, com aqueles movimentos que foram iniciados mais ou menos ali na Copa do Mundo, né? Então todo jogo tinha um protesto e torcida, aquilo foi crescendo, crescendo, ganhou as ruas, ela foi xingada nos estádios, a imprensa se calou quando xingaram a pobre da mulher em Brasília com altos palavrões, a imprensa se calou e a partir dali o governo dela degringolou. Não só por isso, mas em parte por causa disso. Então esse, o legado que o Brasil teve na Copa foi muito forte, foi um legado político que derrubou uma presidenta e repercute até hoje negativamente na nossa política. Então assim, só para concluir, espera-se da Copa do Mundo sempre algo mais que futebol. Se fosse só pelo futebol, não valeria a pena. Espera-se sempre algo mais que o futebol. É tão desimportante a questão técnica hoje que o Tite teve dez dias em contato com os jogadores antes de começar a Copa. Dez dias. Lembra que na Copa de 70, quanto tempo o Brasil se preparou para ganhar aquela Copa? Hoje, eles têm dez dias para se preparar. Tecnicamente, esqueçam. Isso não existe. Nós não estamos preparando uma seleção para ganhar a Copa. Veja o que aconteceu com a Argentina hoje. O técnico da Argentina teve dez dias para se juntar com os jogadores. Ele juntou grandes jogadores, mas não juntou um time. Ele não fez um time. Perderam da Arábia Saudita, que todos aqui que somos do futebol sabemos da qualidade técnica a Andréa Saudita. Ela não é um time poderoso. Mas a Argentina ainda não é um time. Acredito que a Argentina vai se classificar, porque nos próximos dez dias o técnico vai poder razoavelmente compor um time. O Brasil é a mesma coisa. E esse legado que vocês falam, que na verdade não existe, nem para o próprio Qatar. Porque os próprios prédios que foram construídos lá, a gente sabe que logo, logo ficam para outras coisas, como foi no Brasil. Uma série de esportes que foram construídos e que, no fim das contas, depois não serviram. Mas enfim, a gente encerra esse bloco. Já voltamos. Segura aí. Voltamos com o nosso programa Falações Esportivas. Hoje falando sobre a Copa do Mundo. A presença do Beto Almeida e o João Batista. Bom, a gente já falou sobre esses legados, que na verdade eles não existem. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso que se expressa nas Copas do Mundo, que é justamente o que se expressa na Copa do Mundo, é a política mundial também. A gente vê os times dos países ricos, chamados países ricos, que são times que têm uma estrutura muito boa, que têm uma formação técnica dos jogadores muito boa. E a gente vê os países chamados de periferia, os países empobrecidos, que, tirando um ou outro jogador que vai para a Europa e que faz o seu caminho na Europa e lá ele aprende a técnica, mas também trazem jogadores que, no mais às vezes, apresentam habilidade, mas não apresentam muitas vezes a técnica. Se expressa aí política mundial, na verdade. Como é que vocês observam isso, essa expressão da técnica? Quanto mais rico o país, mais possibilidade técnica. Eu lembro, Beto, de ver um vídeo teu falando justamente sobre isso, de que existe uma diferença radical entre um treinador montar um time para ganhar e um treinador fazer um trabalho de formação dos jovens e dos jogadores. E o que a gente vê nas Copas é um pouco isso, a junção dos grandes jogadores do país, mas que, muitas vezes, acaba perdido em função dessa problemática de não ter um trabalho coletivo antecipado. Como é que tu observas isso? Essa diferença é gritante. Independente do resultado de hoje, de Argentina e Arábia Saudita, a gente vê que a diferença é muito grande. Na minha opinião, pegando o exemplo do jogo de hoje, o resultado em si, a Copa para a Argentina começa no próximo sábado contra o México e hoje acabou a Copa da Arábia Saudita. É uma opinião, nada mais do que isso. Por quê? Porque a Argentina, a gente sabe que ela tem grandes jogadores, de um quilate técnico muito grande, uma comissão técnica muito boa, apesar de ser inexperiente, a nível de comparar com outras comissões, de países mais evoluídos, futebolisticamente, mas é uma comissão muito técnica, de muita qualidade. Então, eles vão saber tirar proveito dessa situação de hoje, sem dúvida alguma. Enquanto que a Arábia Saudita vai comemorar o grande, o belíssimo resultado e o bom jogo que fez na estreia da Copa do Mundo. Então, acho que hoje termina a Copa para a Arábia Saudita e sábado começa contra o México a Copa da Argentina. E isso explica um pouco o que acontece a nível mundial no que se refere à qualidade técnica, à qualidade de trabalho. O Brasil, por sua vez, como essa senhora que fez o comentário com o João Batista, de que ela não conhecia os jogadores brasileiros. Claro, de 26, acho que convocados, nós deveremos ter talvez 4, 5 no máximo que atuam ainda no Brasil. E isso acontece muito. O Brasil produz demais, não é só pelo DNA do jogador brasileiro, também é pela imensidão do país. E se joga futebol em todos os cantos do Brasil. Eu já trabalhei com jogadores do sul do Amapá, do oeste do Amapá, jogadores de Fernando de Noronha, jogadores de Palmares do Sul, jogadores de tudo que é lugar. Enquanto que tu pega uma Holanda, é um país que cabe dentro do Rio Grande do Sul. Então, a quantidade aqui é muito grande. Existe também o fator do DNA, sem dúvida alguma. Agora, essa diferença sempre vai existir. Hoje ela é menor. Hoje ela é menor porque os treinadores, por exemplo, treinador da Arábia Saudita, um francês, treinador do Senegal, esse é um ex-jogador que atuou em vários clubes grandes da Europa. Então, essa globalização, melhor dizendo, ela trouxe um pouco mais de conhecimento e, consequentemente, de trabalhos mais elaborados para países menores. Eu tive a felicidade de trabalhar no mundo árabe por dois anos e também no Japão, onde o número de treinadores estrangeiros é muito grande. E o objetivo de levar esses treinadores para lá é exatamente acrescentar aquilo que tu está fazendo no teu país na sua cultura futebolística. Então, a diferença diminuiu muito nos últimos 20 anos, digamos, 30 anos. Mas ainda ela é gritante, sem dúvida alguma. E tu, João Batista, o que pensas disso? A gente tem um professor aqui da UNOESC que tem uma discussão de que o Brasil é um exportador de pé de obra. Em vez de mão de obra, é pé de obra, porque a gente exporta muitos jogadores para a Europa, para o mundo árabe, para outros lugares. Como é que tu observas isso? Isso que o Beto fala mostra justamente isso que eu falei no começo. Quer dizer, é preciso que o cara vá para a Europa, aprenda lá e depois volte. Só que também tem muita gente que acaba não voltando. Quem assistiu um pouco, pelo menos do jogo do Qatar, eu vi os lances, os melhores momentos, e vi o jogo hoje da Arébia Saudita, percebeu a diferença do futebol da Arábia Saudita para o Qatar. Agora, a Arábia Saudita teve técnicos brasileiros e preparadores durante muitos anos. Só o professor Medina ficou seis anos na Arábia Saudita. E eles têm dinheiro para pagar isso. Então, eles evoluíram, claro. Eu vou dar um exemplo de dois países que não são potências econômicas e que são poderosíssimos em Copa do Mundo. Argentina e Croácia. A Argentina não está longe de ser uma potência econômica, mas todo mundo tem medo de jogar contra a Argentina. Eles são muito poderosos. A vida inteira foi muito poderosa. O Uruguai também é poderosíssimo em Copas do Mundo. Mas eles, é que especificamente o Uruguai e a Argentina têm uma cultura futebolística muito, muito antiga e rica. E aí eles exportam muitos jogadores. Então, a Argentina não é rica, mas o Messi joga num país rico. A Argentina não é rica, mas o Lautaro Martínez joga num país rico e assim por diante. Quer dizer, os jogadores da Argentina jogam em países ricos. Os jogadores da Croácia jogam em países ricos. E jogadores do Brasil jogam em... O Brasil também seja uma potência econômica importante no mundo. O Brasil não está numa potência econômica. Mas até há oito anos atrás, mais ou menos, o Brasil era a sexta economia do mundo. Então, o que explica que alguns países não sendo potência econômica são potências futebolísticas é que esses países têm uma cultura futebolística muito forte e exportam os seus jogadores para os países ricos. Na hora de formar uma seleção, tem um país rico. Fora isso, você tem os países que nem são grandes exportadores, nem são potência econômica, no exemplo, o Equador, tem alguns jogadores de destaque, mas não tem chance na Copa. Tem vários, a Sérvia, tem vários países que nem são potência econômica e nem são exportadores. Então, não tem como formar uma seleção forte. Causam algumas surpresas, mas não tem notícia de um deles ser campeão do mundo. É, e muitos desses jogadores que a gente vê na nossa seleção, por exemplo, que são de fora que a vizinha lá do Beto não conhece, eles fatalmente voltarão para o Brasil lá no final da carreira e aí talvez jogando no time de São Paulo e Rio e tal. Esse parece ser sempre o caminho que está colocado para esse pessoal que consegue se formar nos grandes times da Europa. Mas a gente vai encerrando esse bloco aqui agora e já voltamos. Fica aí. José Gervásio Artigas nasceu em Montevideo em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé com mais de 15 mil pessoas cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros. Por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro congresso popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Taquarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder em contexto do povo da banda oriental, hoje Uruguai, é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês e ela cessa ante vossa presença soberana. Voltamos com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer da Secarte, UFSC, coordenado pelo professor Paulo Capela. E hoje conversando um pouco sobre a Copa do Mundo e o que a gente pode trazer do futebol para a nossa realidade cotidiana. Uma das coisas que a gente observa muito no futebol brasileiro, a gente já falou isso no bloco passado, é justamente essa coisa da exportação dos nossos jogadores e depois o retorno deles para outros clubes, mas já no final de carreira. E outra coisa que a gente também tem observado aqui no Brasil, que é uma coisa de pouco tempo, é a vinda de técnicos estrangeiros para cá também, como o caso de Portugal, tivemos aí a presença de técnicos portugueses muito amados, inclusive aqui no Brasil. Como é que vocês percebem isso? O que isso mostra essa globalização ou mostraria que nós aqui no Brasil estamos deixando de ser essa potência? O João Batista falou da Argentina, Uruguai e Brasil como potência futebolística porque tem isso na nossa tradição, mas que em função dessa mercadologização do futebol, parece que a gente está perdendo um pouco isso. É isso ou não? O que tu achas, Beto? A Copa do Mundo ela dita algumas coisas, de quatro em quatro anos ela lança novas tecnologias de transmissão, até de acompanhamento de treinos e lança modas também de treinadores. Eu lembro que quando eu assisti a Copa de 98 eu estava trabalhando no Frontale Kawasaki no Japão e a Copa foi naquele país. No meu primeiro ano que foi o ano de 98 nós tínhamos entre a J League que é a primeira divisão japonesa e a JFL que seria a segunda divisão nós tínhamos 22 profissionais brasileiros entre preparadores físicos e técnicos. Naquele ano sagrou-se campeão mundial a França e o que aconteceu? No ano seguinte ficamos apenas dois brasileiros o Mário Sérgio que trabalhou no Internacional trabalhou no Botafogo Fluminense e eu ficamos apenas dois e houve uma invasão de treinadores franceses preparadores físicos assistentes enfim então a Copa ela dita muito isso também aí alguém pode dizer mas Portugal nunca foi campeão de nada e no entanto o número de treinadores portugueses não apenas no Brasil mas no mundo inteiro é muito grande é cinco vezes maior do que o número de treinadores brasileiros por exemplo que atuam fora do país mas por quê? Vai muito da questão de facilidades que o português encontra o profissional português o técnico digamos português encontra para escrever um artigo e esse artigo ser publicado escrever um livro e esse livro ser editado porque as editoras facilitam muito isso então eles têm através de livros e artigos e hoje internet uma facilidade muito grande de expor o seu trabalho e esse trabalho repercute nos quatro cantos do mundo então falando especificamente de portugueses nós temos uma tivemos uma invasão muito grande aqui no Brasil aí me perguntaram dias atrás na Uniavan onde eu estava participando de uma palestra se eu era contra a colocação de técnicos estrangeiros aqui no país eu digo olha não posso ser contra porque eu estaria dando um tiro no meu pé seria um contrassenso da minha parte porque eu sempre adorei receber convites para trabalhar fora do país e por que que eu vou ser contra um outro profissional colega de profissão né vir trabalhar no meu país eu só não gosto é de coisas que acontecem de dirigentes trazer o treinador apenas pelo seu sotaque ou pelo seu passaporte né sem analisar profundamente a sua competência a sua característica lá em Porto Alegre a gente viu muito isso no Inter em compensação outros outros clubes tem pesquisado e tem acertado na mosca na escolha dos seus profissionais então eu não sou contra a vinda de treinadores estrangeiros não e tu crês que o futebol brasileiro tem empobrecido ademais de vir técnico estrangeiro ou não o futebol brasileiro de alguma forma tem empobrecido é uma das modas que ocorreram no Brasil ela criou muita confusão principalmente nos jovens técnicos né que é a tal da posse de bola aí é uma questão bem técnica a posse de bola simplesmente pela posse de bola sem agressividade sem profundidade de aproveitamento de profundidade do campo criou-se muita confusão então tu vai observar um treino hoje de meninos sub-10 e sub-20 uma equipe profissional e os treinos normalmente são dentro de quadrados né de 10 por 10 15 por 20 e sem aquele objetivo que é do futebol de tu te defender e atacar e simplesmente a bola roda 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 e a gente viu durante muito tempo nos últimos 10 anos isso se desenvolver de uma forma assustadora e fez com que os times brasileiros perdessem a sua agressividade hoje isso está sendo reavaliado e está sendo modificado os treinamentos já existem um pouco mais de objetividade né eu não sou contra o campo reduzido eu sou contra o treino da posse da bola simplesmente pela posse de bola como aquecimento tudo bem mas às vezes tu vê um e eu como trabalhei muito como coordenador técnico trabalhei com mais de 80 treinadores de base e profissional então eu via muito treinador fazendo o trabalho de posse de bola simplesmente pela posse de bola nada a ver com o modelo de jogo escolhido com o modelo de jogo que veio da cabeça do próprio treinador né então essa confusão atrapalhou muito o Brasil mas hoje ele está saindo desse marasmo sem dúvida alguma é a gente tem feito um debate a gente vê esse debate nos programas esportivos e tal sobre que nós brasileiros sempre fomos muito criativos né sempre muito gingado driblador e tal e com a técnica isso foi se perdendo né como é que tu observas isso João Batista tu crês isso essa pergunta eu reponho pra ti também que o nosso futebol tem empobrecido justamente seria por conta de muita técnica e menos habilidade é não há não há nenhum conflito entre técnica e habilidade as duas coisas caminham juntas né eu não sou técnico de futebol o Beto analisou maravilhosamente essa questão eu vou tentar só acrescentar alguma coisa mas não com a mesma propriedade que ele tem pra analisar as questões técnicas eu acho que se desenvolveu no Brasil nos últimos anos uma ideia de que os técnicos brasileiros não serviam mais o que acontece o Brasil tem uma cultura muito estranha no futebol o Beto deve ter sofrido muito com isso quando o time começa a ir mal e o futebol é um jogo é uma atividade né lúdica na medida em que é um jogo e portanto é uma coisa extremamente imprevisível você pode estar com um time maravilhoso na mão e o time perder aconteceu hoje com a Argentina e quando o time começa a perder os dirigentes querem dar uma satisfação pra imprensa pra torcida quem que pode ser mexido você não vai demitir a diretoria você não vai demitir os jogadores só tem uma pessoa que pode ser demitida amanhã é o técnico isso foi criando uma ideia de que o técnico brasileiro não serve e se desenvolveu então a ideia de que a solução seria trazer técnicos argentinos os técnicos portugueses espanhóis e começamos a importar esses técnicos mas se a gente olhar esse campeonato brasileiro que terminou agora eu diria que os técnicos de maior destaque nesse campeonato foram o o que é português o que é argentino é do Fortaleza e o Fernando Diniz que é brasileiro então um argentino um português e um brasileiro o Fernando Diniz no Fluminense eles são igualmente competentes o Abel Ferreira foi beneficiado pelo fato de que tem uma equipe um clube com um poder econômico enorme pode contar com melhores jogadores o Fernando Diniz e o Voivoda tiveram um elenco limitado um clube que paga pouco tem uma folha de pagamento pequena e mesmo assim eles sobrepujaram equipes muito mais poderosas economicamente ou seja há técnicos bons fora do Brasil e há técnicos bons no Brasil o Fernando Diniz o Dorival Júnior são grandes exemplos de como é possível a gente contar com grandes técnicos no Brasil o Fernando Diniz inclusive teve convites para ir trabalhar na França ele que está apostando no Fluminense e resolveu não ir mas isso é uma lenda dizer que nós não temos técnicos bons claro que tem tem vários técnicos muito bons com o Brasil o problema é manter o Beto deve ter passado o diabo com isso quanto tempo eu tenho para trabalhar meu time isso é um problema muito sério eles não dão esse tempo parece que o Fluminense agora resolveu apostar em deixar o Fernando Diniz mais tempo dois anos de contrato oferecendo para ele mas é claro que a gente tem técnicos bons sem dúvida alguma e a gente vê essa questão do treinador ficar pouco tempo nos lugares justamente isso quer dizer não consegue criar um espírito de corpo muitas vezes com os jogadores e alguns que conseguem muito raros mas enfim a gente vai encerrando esse bloco e já voltamos contamos com o nosso programa Falações Esportivas hoje falando sobre Copa do Mundo e futebol e agora nesse nosso último bloco queria que vocês pudessem falar um pouco sobre já falamos das questões técnicas as novidades que vem com a Copa enfim essa falta de conhecimento dos jogadores mas de alguma maneira aqui no Brasil a gente ainda tem uma audiência muito grande com relação ao futebol o Paulo Capela me passou alguns dados que são interessantes ele disse que lá por volta de 1990 foi feita uma pesquisa perguntaram você costuma assistir futebol ou gosta de assistir futebol e 68% das pessoas responderam que sim e essa mesma pesquisa foi feita agora e o número foi 28 ou seja baixou muito o número de pessoas interessadas em assistir o futebol por outro lado a gente também vê nas cidades principalmente nas grandes cidades onde o futebol deixa de ser um espaço da brincadeira deixa de ser o espaço na escola e passa a ser o espaço das escolinhas de futebol muitas vezes escolinhas que a criança tem que pagar então quem pode pagar tem uma escolinha melhor quem não pode pagar vai numa escolinha pior ou nem sequer pode ir pra uma escolinha como é que vocês observam essa realidade do nosso futebol se até ontem a gente tinha craques pulando em qualquer campinho do Brasil e hoje esses campinhos cada vez mais vão se encolhendo nas cidades e as crianças também não tem mais onde brincar e parece que a ideia do futebol virou uma coisa mais técnica e menos brincadeira isso é bom isso é ruim como é que vocês avaliam isso? Beto pra nós que trabalhamos no futebol é muito ruim sem dúvida alguma agora pra quem não é do futebol tá pouco se lixando pra isso não é apenas que o futebol brasileiro estamos falando de Brasil que o futebol brasileiro tenha caído de produção ou coisa desse tipo não não é isso é que há 20 anos atrás se conhecia pouco de computação tu tinha que estudar muito pra mexer num computador hoje as crianças com 2 anos de idade já mexem no celular no computador celular não existia então as opções elas eram muito mais restritas aos meninos a opção mais barata e mais e mais plausível e mais na mão pra se divertir era jogar bola e eles jogavam de uma forma muito lúdica em qualquer lugar na calçada no canteiro no pátio da casa em qualquer lugar se jogava futebol bastava ter duas pessoas e uma bola que às vezes nem era uma bola às vezes tu pegou umas meias velhas enrolou uma na outra botou papel lá dentro e fez uma bola então se jogava muito futebol e também por opções restritas de diversão eram brinquedos muito naturais hoje hoje é completamente diferente isso se tu perguntar pra uma criança hoje se tu mostrar pra uma criança hoje de oito anos dez anos que havia um mundo sem computador sem telefone celular sem internet eles vão começar a rir eles vão achar que é impossível então essas opções variadas de atividade de preencher tempo a especulação financeira sem dúvida alguma que foi matando com os campinhos com os espaços pra se jogar futebol isso sem dúvida alguma tem um peso muito grande nessa diminuição do interesse do povo em geral porque aquelas crianças cresceram quem tinha dez anos hoje já tem quarenta ontem então esse interesse pelo futebol ele diminuiu bastante ainda mas ainda é o esporte das multidões não há dúvida alguma um esporte onde tenha um jogo num domingo num determinado estádio com trinta mil pessoas questão de às vezes cinco quilômetros dali no outro estádio tem mais quarenta mil pessoas assistindo outro jogo só o futebol que proporciona isso e duas três vezes por semana então é um esporte apesar de todo o interesse econômico que existe em cima dele o futebol hoje é feito para a televisão sem dúvida alguma não é feito para o torcedor e sim para quem está assistindo a televisão então o futebol continua sendo um espetáculo de massa e um esporte maravilhoso sem dúvida alguma e eu espero e sempre terei essa esperança de que os governantes se atentem mais a esse detalhe da falta de espaço para a meninada praticar o futebol e hoje tanto que as meninas estão jogando muito também e pensem bem nessa situação e valorizem dentro das possibilidades de cada país para que se desenvolva novamente tome uma retomada de desenvolvimento ou futebol em si legal e tu João Batista que já escreveu tantos livros discutindo a questão do futebol de rua inclusive a educação física no corpo inteiro etc como é que tu observas isso o futuro do futebol digamos no nosso país nessa conjuntura que a gente discutiu o Beto lembrou uma coisa muito importante que é a questão do futebol feminino e a gente tem que lembrar que a pessoa mais mais desrespeitada no Qatar é a mulher mais ainda do que a comunidade LGBTQIA mais pela primeira vez as mulheres puderam ir a um campo de futebol a tal da fanfest das copas no mundo tinha 10% de mulheres uma mulher não pode tomar qualquer decisão no Qatar sem autorização de um homem tudo que ela vai fazer ela depende de um homem para autorizá-la e talvez o crescimento do futebol feminino comece a denunciar essas barbaridades essas transgressões cometidas contra as mulheres em boa parte da população mundial se aqui no Brasil que a gente tem uma uma democracia pelo menos do ponto de vista legal instalada imagina nos países que não tem isso o Qatar é uma ditadura uma autocracia sobre esse assunto que a gente esse último bloco eu acabei de publicar um livro sobre isso chama-se o jogo de bola na escola eu tenho esse é meu segundo livro especificamente sobre pedagogia do futebol eu discuto as questões da rua eu fui um menino criado jogando futebol na rua esse livro aqui inclusive tem o Beto falou da dificuldade dos técnicos de publicar o prefácio desse livro é do Fernando Diniz o Fernando é uma pessoa que escreve muito bem eu tento convencê-lo a publicar mais o Beto tem toda a razão com relação a isso os técnicos precisam falar mais melhor precisam publicar para serem mais mais valorizados então eu apunto mas eu tenho acho que temos alguns caminhos eu sendo da universidade eu sempre sugeri nas universidades que os cursos de educação física sejam temáticos então por exemplo se 2022 é ano da copa do mundo no segundo semestre que as faculdades de educação física tenham como tema centralizador desencadeador para o segundo semestre a copa do mundo do catar então a pedagogia do movimento o futebol a fisiologia a história nas faculdades de educação física que essas disciplinas girassem em torno da copa do mundo então a escola de ensino fundamental e ensino médio no segundo semestre que os professores e professores de educação física adotassem como tema a copa do mundo do catar então os alunos vão fazer de tudo mas girando em torno da copa do mundo a educação física na universidade e nas escolas regulares poderiam ajudar um pouquinho mais no desenvolvimento de uma cultura futebolística boa saudável mas você não vai ver isso nas faculdades de educação física você não vai ver isso nas escolas de ensino fundamental e ensino médio a não ser exceções que não vale são só exceções então a educação física tem feito muito pouco pela cultura do esporte no país não só pelo futebol mas pela cultura do esporte por acaso nós estamos gravando um programa na UFSC por acaso o tema de segundo semestre da UFSC foi a copa do mundo na faculdade de educação física por acaso foi na na UDESC por acaso foi na Unicamp por acaso foi na USP por acaso foi na federal de Pernambuco não estou sabendo que isso tem acontecido alguma vez na nossa história né a não ser como exceção por acaso foi na escola de ensino fundamental do meu bairro também não foi muita coisa pode ser feita desde que a gente não fique pensando em FIFA em CBF a gente tem que pensar em Ministério da Educação pra mim o futebol no Brasil é um problema do Ministério da Educação é muito eu não sei se o novo governo eleito agora vai recriar o Ministério do Esporte se for tudo que eu puder fazer pra que o foco seja esporte educacional eu farei né e tudo farei pra que o esporte também seja tema do Ministério da Educação esporte é um problema educacional enquanto o país enquanto o nosso país não criar um programa ou uma política de educação desportiva do povo brasileiro a gente vai ficar nessa porcariada que a gente tem aí essa discussão em Sousa que a gente faz em torno do futebol em torno do basquete em torno do voleibol o Brasil precisa de planos educacionais para o teatro para o esporte para o meio ambiente planos nacionais né olha a oportunidade educacional que a gente perde desprezando as torcidas organizadas então por exemplo o que que há hoje no Rio Grande do Sul uma guerra Grenal é uma guerra mas poderia ser um momento de educação desde que as autoridades de educação da cidade do estado do país não encarassem as suas torcidas como monstros como marginais não são gente como nós há menos violência no campo de futebol do que na rua há mais amorosidade no estádio de futebol do que na rua o primeiro lugar em que eu vi homens se abraçando e se beijando eu frequento aqui bancada de futebol desde 1957 o primeiro lugar que eu vi homens chorando se abraçando se beijando foi nos estádios de futebol como que as autoridades de educação não percebem o potencial educacional das torcidas de futebol é só não vê-las como monstros quando nós tiramos os alambrados o Beto deve ter acompanhado isso bem nós tiramos os alambrados quando que nós tivemos mais invasões de campo com o alambrado ou sem alambrado sem dúvida alguma sem alambrado nós tivemos menos invasões porque nós começamos a ir a respeitar o torcedor nós não temos respeito pelo torcedor de futebol e ele tem um enorme potencial educacional é um tema para um bom novo programa João Batista a questão das torcidas e o amor porque assim no geral as pessoas quando discutem futebol é uma alienação é uma alienação ele é uma alienação se for visto como tu disseste do ponto de vista da FIFA do negócio da mercadoria mas tem um outro elemento do futebol que é esse da paixão do amor de tudo isso que tu colocaste agora que é isso que a gente tem que realmente discutir e trabalhar não como uma alienação mas enfim isso é um caminho que nós ainda temos que cumprir olha eu agradeço muito a participação de vocês teria muitas coisas para falar mas o tempo é curto mas com certeza a gente volta aí com outros temas obrigada Beto obrigada João Batista e a gente encerra então o programa de hoje um grande abraço para todo mundo até mais o que é isso o que é isso é isso Obrigado.